Salve Androiders, Pedro Almeida na área. Hoje eu vou te mostrar como você faz a transferência de server, mano. É um recurso que saiu aí há alguns... uma semana ou duas já. E dessa vez eu vou mostrar como é que você faz. Eu tô aqui no meu servidor privado, no servidor PVP, e eu vou transferir esse meu personagem aqui com os meus numbers e mais alguns itens pro meu outro server PVX. Você é muito bem-vindo a vir jogar, tá? Eu não vou abandonar o meu server PVP, minha tribo tá aqui, minha tribo tá ativa ainda. Eu só vou jogar mais no PVX, que lá tem menos problemas, né, mano? Na parte PVE lá dá menos BO, dá pra ter mais segurança e tal. Dá pra fazer uma jogatina mais tranquila. E se você é mais hardcore, você vai pra zona PVP. Fechou? Tamo junto? Então vale deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito. Eu faço live de Ike todos os dias, sorteio códigos e muitas outras coisas. Fechou? Tamo junto? Então, vem comigo. A primeira coisa que você vai ter que fazer, cara, é vir aqui na lojinha, ó, e comprar a transferência de server. Tá bem, tá bem, bem aqui. Como aqui é um servidor privado, pra fazer a transferência de server, se você joga em algum server privado, você tem que... o dono do server tem que ativar a senha e tem que te passar a senha. Ele tem que ativar, pelo menos, né? Ele tem que ativar a senha lá pra você poder transferir. Por que isso, Pedro? Por que toda essa coisa de senha e tal? Porque senão seria muito fácil. Eu vou lá, alugo um server de 4 slots por um mês, upo até o level 100, farmo um monte de BP, fico full e depois vou pra um outro server. Entendeu? Então não vai... Então por isso tem essa restrição, tá? De senhas e tal. Então você tem que comprar esse ticket aqui. Eu já vou adquirir ele aqui agora, ó. 65 Umber, vamos lá. E comprar. Já era! Server ticket tá aqui. Ah! Para de travar, cabo miserável. Beleza, comprou, o ticket fica aqui, ó. Tá aqui, beleza? Eu vou transferir todos esses colares, todas as minhas Umber, tudo pra lá. E o que eu vou levar? Eu vou levar umas paradinhas aqui, ó. Aqui o que eu vou levar tá aqui, tá nesse balde. Eu vou levar umas celas, vou levar um ursinho, vou levar uns balme, Vou levar uns feromônio, umas balinhas, umas coisinhas aqui bonitinhas que eu tenho, umas BPzinhas legaizinhas que eu tenho. Dá pra levar várias coisas. Eu já fiz um vídeo explicativo, tá? Tá aparecendo aí tudo que você precisa saber sobre a transferência de server. Aqui nós vamos testar na marra. Nós já vamos testar agora, tá? Deixa eu pegar o presentinho. Vai aqui, ó. A tela de espino. Melhor do que a que eu tenho ainda, hein? Caramba, olha só. 150. Olha que cagada, velho. Bem agora. Tá, então você pega tudo, deixa tudo no seu slot, tudo que você quer levar. Eu vou deixar a tela mais fraca aqui. Beleza, já era. E agora nós vamos fazer a transferência de server. Ai, que medo, mano. Tomara que não dê nada errado, velho. Tomara, 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 tomara. Vamos lá. Abre aqui. Cadê? Como é que usa? Usar. Aperta em usar aqui, ó. Use. E aqui tá falando tudo que eu vou levar, ó. Aqui tá falando tudo que eu vou levar. Os colares, ó. Todos os itens que tá no meu inventário que eu posso levar, tá aqui. E eu não sei se dá pra levar kibble. Vamos fazer um teste se dá pra levar kibble. Vou pegar kibble de quetzal, que é pra domar giga. Tá, vamos fazer o teste. Vai. Beleza, tá aqui todos os itens que eu vou poder levar. Vamos ver se o kibble aparece aqui. Ó, BP tá ali, feromônio. O chapéuzinho também dá pra levar. BP, BP, BP. Não dá pra levar os kibble. Não dá pra levar os kibble. Beleza, já tiramos a dúvida aí dos kibble. Legal, fechou. Transfer. Segure por 10 segundos. Bora lá. Transfer. Ai, que medo. Tomara que não dê pau. Ah, eu tenho que sair da tribo primeiro, pô. Ai, caramba. Outra dica, você tem que sair da tribo primeiro, tá? Esqueci dessa parte. Que miséria. Tá, tem torreta aqui. Eu não posso sair aqui, mas não vou tomar tido dessas torretas. Eu já passei o honor, tá? Já passei o honor pro outro ADM que tá aqui, o The Mars. Ó, aqui dá pra eu sair de boa. Aqui dá pra eu sair de boa, não vai dar zica. Tem uma torreta, mas ela tá ali embaixo, tá escondida. Não vai dar zica aqui, não. Se eu morrer aqui, já era. Vou perder todos os meus itens, velho. Aqui, ó. Aperta aqui embaixo. Leap drip. Lá ali embaixo, ó. Leap drip. Ai, que medo. Ai. Não, eu mato meu grifo. Tá, lasqueira. Eu vou morrer aqui. Que bagunça, mano. Então, eu vou sair fora daqui logo, vai. Que bagunça, mano. 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 Tá, vou explicar o que aconteceu. Na minha tribo estava que cada dino era de um dono específico, entendeu? Esse é o problema. Tá, já saí da tribo já, pô. Qual que é o BO agora? Ah, tá. Você não pode criar tribo nenhuma, tá? Tá, você não pode criar tribo nenhuma. Você tem que ficar sem tribo, beleza? Vamos lá. É, no vídeo do Ark é tudo lindo. Tudo lindo. Mostra o cara dando tchau. Tchau, cara. É bom que aí você aprende a fazer, a não fazer que nem eu fiz. Ah, moleque! Isso aí, pai. Transferindo seu personagem de eu sou Android e a Mario Server BR, por favor espere 15 minutos e faça o download no novo server. Outra coisa que vale lembrar é que para servers oficiais tem que ser na mesma dificuldade, tá? Mas para servers não oficiais não precisa ser a mesma dificuldade. Você pode ir do Easy para o Hard, do Brutal para o Médio, enfim, não faz diferença. Bora esperar 15 minutos. Não passou 15 minutos, passou um pouco menos, acho que 10 minutos, cara. E já está aqui, ó. Your character is now ready to be downloaded on another server. Seu personagem está pronto para ser download, para ser descarregado em outro server. Aceitar. Vamos lá. Play Arc. Lembrando que eu tenho que ir para um server não oficial, hein? Vamos lá. Não oficial. Vamos colocar aqui NA. Beleza. Eu estava no PVP ali, ó. Eu sou Android maior server. Aí, esse bug de apagar a tela é... E agora eu vou para o meu server PVX aqui, ó. PVX Small Trips. Lembrando que quando eu fizer isso vai substituir o meu personagem atual lá. Vai... Vou ser... Pum! Transmutado assim vai ser outro personagem, beleza? Aperta. E agora é hora do vamos ver, hein? Agora é hora da coisa acontecer, hein? Se você quer vir jogar PVX e já quer começar ali bombadão, você pode se tornar um patrocinador. É só você apertar no link que está aqui na descrição. Você já começa com o level 38 e itens ascendentes e tem várias vantagens todos os meses, tá? No level PVP você começa com os mesmos itens, só que com o level 68. Fechou? Então vamos dar um join aqui. Só isso? Ah não, peraí. E agora? O que eu faço agora? Tá, eu estou aqui na minha base. Como é que eu vou fazer esse negócio? Você tem que criar um personagem novo? Deixa eu pegar um presente, Anny. Ah, eu vou me matar, ó. Sua saiga, beleza. Você se mata. Aí você tem que vir ali, ó. Download Transfer. Tá vendo ali em cima, ó? Download Transfer, ó. Você vai perder todas as suas compras, criaturas e tudo mais. Calma aí, deixa eu dar um cancel aqui, mano. Então eu vou perder meus bichos, velho. Não vai acontecer igual aconteceu lá no outro lado da outra vez, mano. Vou perder tudo. Eu vou desligar a torreta aqui. Tá, beleza. Agora eu vou mudar a governança da tribo aqui, ó. Pra... Todo mundo é dono aqui, ó. Agora eu vou fazer direito, pra não dar zica que nem deu a outra vez, hein. Download, ó. Ou seja, vai ser transferido e não pode ser desfeito. Você tem certeza? Que medo, mano, de dar zica isso aqui, velho. Ai! Caraca, que susto, mano. Corre, filho. Corre, 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 corre. Cara, veio até com as paradas que eu tava no inventário ali, ó. Tá vendo ali? O inventário ali, o acesso rápido. Veio até com as coisas que eu tava já selecionado ali, velho. Vamos ver se veio tudo. Ah, moleque! Olha isso, galera. Ui! Transferência de server feita com sucesso, mano. Que lindo, hein? Colar, coroa, balme. E tudo mais. E as BP, cadê as BP? E as BPzinha linda aqui, velho. Aí sim, hein. Já era, mano. Agora é o seguinte, se você morrer, você tem 24 horas pra ficar com as coisas no seu corpo ainda. Então, tipo assim, você tá se estabilizando em um server novo e aí você tem que... Enfim, é um server PVP, sei lá. E aí você morre, mano. Você tem 24 horas pra poder... Pra ficar com as coisas no seu corpo. Vamos fazer um teste? Vamos dar um soco nessa Carbo aqui e fazer ela me matar. Amara que eu não perca nada, velho. Tá, vamos respawnar lá. Vamos ver se eu não perdi. Se eu perdi ontem, eu tenho que correr pro meu loot. Tinha que dar um pique super rápido lá pra pegar meu loot, velho. Eu tô pertinho. Vamos ver. Ó, as BP tá aqui. Ah, moleque, tá tudo aqui, malandro. Isso é demais. Então, por 24 horas você vai manter as suas coisas. E tem um cooldown de 24 horas. Se você quiser fazer a transfer... Ah, eu vim aqui e errei o server. Errei. Errei o server. Você tem que esperar 24 horas pra poder transferir pra outro server. Fechou? Essa foi a transferência de server. Se você quiser transferir de server aí, pode fazer o teste e tal. Se você tá em servidor não oficial, você tem que pedir pra pessoa aí do seu server deixar, habilitar a transferência de server. Fechou? Tamo junto? Então, muito obrigado pela sua presença. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Fica com Deus. Fui. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho